Olá, voltamos com conversa pública falando sobre o trabalho da Cristolândia. Nesse bloco, o pastor Paulo Eduardo Gomes conta como é levar a palavra de Deus para usuários de crack. Como é levar a palavra de Deus a eles? Eles aceitam com facilidade? Eles são muito receptivos, muito receptivos. E mesmo aqueles que por terem uma forma de viver com relação a sua sexualidade, não, olha, eu sou dessa forma, não abro mão disso, você é bem-vindo. Se você quer ficar aqui, se você quer trabalhar para você deixar o mundo das drogas, deixar as ruas, você é bem-vindo. Dizendo abertamente, homossexuais, não são poucos na região da Cracolândia, certo? Vários deles travestis. Então, não há em momento algum essa atitude de imposição, de exigência. Pastor, conta um pouco agora sobre esse livro que você tem, que fala sobre a Cristolândia, a história dela. Eu conto como surgiu a Cristolândia, como foi o processo, a gênese do projeto na primeira igreja de São Paulo, essa visão eclesiástica a partir do Ministério de Cristo. Esse foi o Ministério de Jesus. Ele não ficou confinado no espaço tido como sagrado, como religioso. A classe sacerdotal da época de Jesus entendia que o espaço para o atuar sacerdotal ministerial era o templo, Jerusalém, solo sagrado, enfim. E Jesus, ele respeitou as tradições religiosas do seu povo, do judaísmo, do templo. Ele foi ao templo, mesmo quando adulto. Não teve uma atitude de rebeldia, adolescente, contra o templo, enfim, contra as tradições religiosas. Mas ele, em hipótese alguma, permitiu que o seu ministério fosse confinado ao espaço eclesiástico. Ele foi para as ruas. Estima-se que ele tenha gasto, investido pelo menos 70% do ministério dele nas ruas. Indo ao encontro das pessoas, do povo, às multidões, transpondo os muros simbólicos da religião. Indo às casas, enfim, no meio de um povão. Esse foi o ministério dele. Então, foi aí que surgiu o Ministério Cristolândia. Eu pensei, a primeira igreja não pode ficar aqui dentro e a gente vê naquela tragédia lá. Foi daí que surgiu a Cristolândia. Eu conto isso. Conto a entrada, como foi a chegada de missões regionais. Teve um visionário que foi decisivo nesse processo, que é o pastor Fernando Brandão, que é um empreendedor. Foi um camarada que a gente pode afirmar. Deus o tirou do mundo corporativo. Ele era um executivo. Uma graduação altíssima. Na instituição onde ele trabalhava, instituição financeira, viaja no Brasil inteiro, quase que semanalmente em São Paulo, nos melhores hotéis da Vinda da Paulista, para decidir ações. Era uma figura muito estratégica. Um grande empreendedor. E aí ele renunciou a tudo isso para se dedicar especificamente, integralmente, ao Ministério da Junta de Missões Racionais. A gente não tem outra forma de entender isso, a não ser como tendo sido uma coisa de Deus na vida dele. Para os colegas dele, que trabalhavam com ele, loucura, doideira absoluta, quando ele pediu demissão. E aí, pouco tempo depois de ele ter chegado à Junta de Missões Racionais, ele conheceu a Cracolândia e a Cristolândia. E aí, eu me lembro de uma reunião nossa lá, no quinto andar da primeira igreja. E eu disse, Fernando, rapaz, isso é de Deus. Ele foi pregar na primeira igreja e ele, entre aspas, se perdeu. Na verdade, ele se achou para chegar à igreja, indo a pé, se perdeu na Cracolândia, ficou apavorado com aquilo que ele viu. Viu, melhor dizendo. Ele disse, Paulo, a gente precisa fazer alguma coisa por esse negócio. Eu falei assim, então vamos lá, vamos juntar aqui as coisas. Aí, a Cracolândia ganhou toda essa amplitude e essa visão dele, essa capacidade dele de empreendedorismo foi decisiva para que isso acontecesse. Um camarada muito de Deus, muito de Deus. E quem tiver interesse em conhecer essa história magnífica, né? Basta adquirir o livro, né? Pode adquirir o livro. A gente conta, tem esses testemunhos que eu contei para vocês, do Arlen, com um pouco mais de detalhes. Tem o testemunho do Sérgio e vários outros testemunhos. E o título do livro é Cristolândia e Esperança na Cracolândia. Então, a gente procurou redigir o livro numa linguagem o máximo acessível possível, a um público mais amplo. Então, mesmo quem nos acompanha agora, mesmo quem não é evangélico, não participa do nosso ambiente, nosso métier cristão evangélico, eu entendo que consegue ler e consegue entender tudo o que a gente diz ali. E é uma leitura interessante, acho que para todos os públicos. Bom, pastor, muito obrigada por contar um pouco da história da Cristolândia. Foi um prazer. Estamos aí para contribuir. Deus abençoe todos. O Conversa Pública desta semana fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.